Olá, passada, amigo do Facebook, pessoal que curte o meu canal no YouTube, que é o Daí Gosta, né, meu jabaco. Eu queria mandar um 2016 bacana pra todo mundo, com muita paz, muita saúde. Eu gosto sempre de falar de sorte, porque sorte é uma coisa que deve acompanhar sempre a gente, né. Não só a questão de sorte, não é só pelo lado financeiro, mas pela nossa integridade física, pela família da gente, pelos nossos queridos, né. Vou mandar uma música minha aqui, que chama Uma Notícia Boa. Por mais que se preque 2016 vai ser um caos, a gente tem que acreditar no melhor. Nós somos um povo que é de um país que é a maior potência que pode existir no mundo, chama-se Brasil, que tem riquezas minerais, culturais e muito mais. É nos versos dessa canção, que trago coisas no meu coração. Pelas ruas dessa cidade, quando eu levo solto, viver da solidão. E tem carros e pessoas, o que eu espero, é uma notícia boa. Que venha te acompanhar, da Alza Cira, Nova Iorque ou Lisboa. Toda a mensagem que vem, na minha caixa postal, ou não é a mensagem, não é a mensagem ponto e ponto, o que me deixa vivo à doa, é notícia boa, notícia boa, é tudo bom. Toda a mensagem que vem, na minha caixa postal, que vem, na minha caixa stylizar, não é a mensagem, não é a mensagem, não é a mensagem. É tudo de mim É dos versos dessa canção Que trago coisas No meu coração Pelas ruas dessa cidade Quando leve e solto Me dá surto Entre carros e pessoas O que eu espero É uma notícia boa Que tenha de acompanhar Da Alsacira Nova York, eu lhe escuro Toda a mensagem que vem Na minha caixa postal Ou na website Website.com O que eu deixo aqui doa doa É notícia boa É notícia boa É tudo de bom Toda a mensagem que vem Da minha caixa postal Quando a mensagem O que eu deixo aqui doa doa É notícia boa É notícia boa É notícia boa É tudo de bom Aí moçada 2016 não é um bicho de sete cabeças não 2016 será um ano bom E vamos botar a fé Vamos trabalhar Vamos parar de falar mal De entrar presidente Vamos botar fogo em serviço E vamos botar fogo em serviço Vamos botar fogo em serviço Vamos botar fogo em serviço